O governo anunciou que vai começar a pagar o tal do Auxílio Brasil, que substitui um programa de muito sucesso, de 18 anos, que foi encerrado de forma abrupta pelo governo Bolsonaro, que é o Bolsa Família. E agora o governo vem substituir o Bolsa Família por esse Auxílio Brasil, um programa bastante complexo, de difícil entendimento e que ninguém sabe exatamente como vai funcionar. Auxílio Brasil